Com a mudança de clima e a umidade relativa do ar abaixo do esperado em Mato Grosso do Sul, é comum que as pessoas comecem a sentir sintomas gripais. Mas você aí, sabe aí fazer a diferença de gripe, de resfriado ou até mesmo da Covid? Vamos conferir na reportagem da Beatriz Benedetti para entender melhor. Dores no corpo, febre, cansaço e espirros. Esses são apenas alguns dos sintomas que muitas pessoas estão sentindo nos últimos dias. E o tempo seco é o principal vilão dessa história. Ele se torna a porta de entrada para doenças respiratórias, gerando uma dúvida. Será que é gripe ou a Covid-19? O médico pneumologista Douglas Borges explica que essa mudança de clima e da umidade relativa do ar começa no outono, gerando prejuízo para as vias respiratórias. O inverno é um período maior de estiagem, o que contribui para diversos problemas de saúde. Começa já no outono, já dá uma mudança na umidade, do clima. Aí vem o inverno, clima muito frio, seco. A poeira que já chega junto também. Isso aí é extremamente prejudicial para as vias aéreas. A umidade relativa do ar está em níveis desérticos em Mato Grosso do Sul. E esse tempo seco é favorável para o surgimento de alguns sintomas gripais, deixando muitas pessoas na dúvida se esses sintomas são de um simples resfriado, gripe ou da Covid-19. A gripe geralmente é como é chamado em quase todos os quadros virais, os famosos resfriados. O pessoal, o paciente chega e fala, estou gripado. Ele não está gripado. A gripe é um tipo de resfriado causado por um vírus que chama influenza. Ele é muito letal, bem agressivo, por isso que a gente tem uma vacina específica para o influenza. O Covid é uma infecção viral também, que acomete as vias aéreas, mas também acomete qualquer outra parte do nosso organismo e é causado por outro tipo de vírus, que é o Covid, o coronavírus. Além de saber a diferença entre essas doenças, é importante destacar que os sintomas variam. Eles podem ser os mais simples, como uma tosse, ou evoluírem para os quadros mais graves, necessitando até mesmo de internação em hospital. Mas os sintomas variam desde uma simples tosse, uma congestão nasal, uma espirra, uma coriza, até quadros mais graves de insuficiência respiratória, febre, e um comprometimento maior do pulmão, caracterizando até uma pneumonia, que aí requer cuidados mais específicos e até cuidados a nível intra-hospitalar. Tempo seco, resfriado, gripe ou Covid. Febre é raro em resfriados, mas comum nas gripes e na Covid-19. Já o cansaço é comum apenas nas gripes. A tosse é comum em gripe e na Covid-19 e leve em resfriados. Os espirros são comuns nos resfriados, mas são raros em gripes e na Covid-19. Já a dor de garganta é comum apenas em resfriados. Diarreia é raro em resfriados e na Covid-19, mas pode acontecer em crianças durante uma gripe. Garganta e pele seca é raro em todos os casos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20% em grande parte da região centro-oeste do país. Mato Grosso do Sul está na lista, onde predomina uma massa continental de ar seco, que atua bloqueando a chegada dos sistemas de chuva vindos do norte, sul ou litoral. Em Três Lagoas, algumas pessoas já mudaram seus hábitos para conseguir passar por este período de seca sem gerar grandes perdas para a saúde. O umidificador e a garrafa de água se tornam grandes aliados nesta época do ano. Eu coloco um pano úmido na sala, no quarto e comprei um umidificador para o quarto dos filhos. Bebo muita água o dia inteiro. Eu aconselho todo mundo a beber mais de dois litros de água por dia. O pneumologista reforça quais são os cuidados que devemos ter para não sofrermos tanto com as consequências do tempo seco, destacando a importância de se manter hidratado. Os cuidados, sempre alimentar-se bem, dormir o máximo que você... O mínimo recomendável de oito horas para o organismo estar sempre repousado, o semanológico estar sempre ativo, hidratar-se bem, esportes aquáticos são muito bons nesta época do ano. Então, mas o principal é a hidratação.